Morreu nesta última quarta-feira, dia 11, no Rio de Janeiro, o ator Paulo José. Ele tinha 84 anos e faleceu em decorrência de uma pneumonia após 20 dias internado. A confirmação de sua morte foi feita pela emissora Rede Globo, onde ele começou a trabalhar em 1969, como ator e diretor e também dono de uma voz marcante. Paulo José é daqueles artistas de quem o público sempre se sentiu próximo. Nas últimas décadas, entrou em nossas casas por meio de uma infinidade de personagens que ficam assim como ele. Para a história, destacou a Globo em nota à imprensa. Paulo José Gomes de Souza nasceu em Lavras do Sul, interior do Rio Grande do Sul, em 20 de março de 1937. Teve o primeiro contato com teatro ainda na escola, iniciando a carreira no Teatro Amador anos mais tarde, em Porto Alegre. No início dos anos 60, Paulo José foi morar em São Paulo e começou a trabalhar no Teatro de Arena, onde exerceu diferentes funções. A primeira peça em que trabalhou como ator foi Testamento de um Cangaceiro, de Chico de Assis, em 1961. Tchau.